Música 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 Gente, video show, achei vocês! O negócio é o seguinte, eu tô aqui hoje No reposto internacional do Rio de Janeiro E eu tenho missão pra lá de especial Vocês querem saber? Com quem que é hoje a entrevista? Pois é, nossa vida Música Deixa eu ver o negócio aí Mentira? Não acredito Olha ela É bora Música Mas menina, me conta Com quantas você tá? Você pode falar ou não? Ou isso é muito feio pra perguntar? Imagina, 5, 1 É Música 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 Beijo, gata